e o que foi mulher mãe fica mexendo meus nutros porque que é vamo e o que foi mulher entro sei lá com a gente abre o celular parece uma pinta foi uns cabos que mandou uns nutros pra mim sim minha gente mudando de assunto diz quem tá com todo gás hoje não adivinha é bebê eu quem é que tá com todo gás mulher oxe então eu minha filha relaxa mesmo é um que o que tá com todo gás é o bujão porque tu tu não tá com nada só tá só o bagaço ei bicha pra que foi que tu emborcou minha chinela foi pra ver minha morte hoje foi cão eu não emborquei sandália de ninguém mulher tu emborquei essa chinela isso aqui é um ego dos infernos tu quer que eu amanheço o dia morto é cão oh meu deus do céu eu tenho certeza que isso foi tudo porque eu passei o dia isso aí é castigo porque amanhã fica me humilhando nas internets castigo? castigo? você qual é o castigo que eu tô te humilhando na internet tu vai pegar esse celular tu joga ele pra caixa e pega porque só tá parecendo que não parece infeliz oxe mãe aqui tá caçando porque o meu celular tava bem paradinho meu celular tava paradinho amanhã não veio mexer porque quis ah sinto muito tu não quer que tá parecendo esse celular não mãe foi que mandaram no grupo e pra que é que essas pés que tá mandando trouxa vai tu joga ele pra rir hein puxa nojenta ser vergonha eu só tomara que esses cachorro louco dos infernos que tá mandando essa trouxa velha encarrida pra cá que eles vão dando pra tu que se eu pegar esse maldito lá tu pode ter certeza que ele vai virar uma mulher vai deixa esse cara sair vergonha tá mandando essa coisa horrorosa pra tu e se esses grupos velhos dessa bicha nojenta que fica pedindo um nudo tem que acabar manda pra tu né pra tu ver também pra se mudar com o nudo e sair vergonha ai eu achei lindo o que é mulher tu achou lindo sim mulher minha cria vergonha na tua cara mulher mas tu viu um chibato naquela tu vem dizer que é lindo bicha nojenta ser vergonha mãe eu nunca recebi uma foto não mas se eu receber ele vai pra cadeia bicha nojenta a bicha é tão ser vergonha que fica rinchando feito uma biroba velha olha eu não trouxe essa cara pra meu lado não eu te peço em nome de Jesus tu não vai levar um monte tão grande tu vai pedir pro zureto vai ver cão oxi mãe que violência é essa o besteira mãe acostumada a ver ao vivo e a cores conhecida de a cores que eu já vi vai te lascar não sou tu não olha eu tomara ver você diga essas bicha dessas militrices que fica recebendo um blu de dela e mandando pra tu que tem vergonha na cara viu porque se eu pegar elas aqui elas vão ver vai cantando do caralho com tanta coisa eu fui aqui bicha não gente isso é vergonha a bicha a gente é uma pessoa que cai cansa sempre mãe é pelo amor de Deus deixa eu te deixar pra meu lado troço não mãe a mãe acordou muito violenta hoje o que é isso isso é a menopausa né o que é menopausa 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 não me apala não o que é menopausa é tua cara serve alguém pra meu lado o que é menopausa é celle da putra quer ser cura você vai ver você não volta nesse pela da puta que tá mandando mucos pra cá nesse o que? ela da puta que tá mandando esse cachorro pra cá correr mucos dos irmãos eita que eu não achei bom Corre a murcha E tu quer dizer que esse correu não é murcha não, bicha? Mãe, eu vi Eu vi que eu fui fazer uma ligação Pra primeira coisa que destacou no celular Eu queria ver quem era se infelizasse Uma bexiga na amostra a cara Só a murcha essa minhoca ver a murcha Né, oi Uma coisa bonita Múria, mas fui sem querer Eu não queria que mãe avisse não Porque eu sei como é difícil Mas a infeliz é tão maldiçoada Que é a primeira coisa que aparece no fim do celular Eu tive um susto Olha, Dinha, tu tá me agorando Eu achei, minha mãe, dois sandálios emboicados Eu queria saber se é tu que tá agorando minha morte Porque tem a ver Pois tem a ver É, agorando a morte, viu Eu não quero morrer agora, não Você sabe por causa dela doente, sério Desde a hora que minha cidade tá emboicada Que eu tô passando mal Mandei pedir um copo de leite, tu não quer me dar não Pô, vou me acabar no café Não tem bebe se acaba na cachaça Pô, vou me acabar no café Porque tu é tão infeliz Que tu veio passando mal, morrendo E morrendo por causa de uma sandália Eu tô morrendo de medo, mulher A sandália, a gente morre Morre desemborque Eu tenho tem medo de pegar Eu vou beber esse aqui mesmo Tu não quer que eu vá? Pois eu vou Se eu tiver de ir, vai ser hoje Porque eu já tô passando mal demais Já tô com a minha garganta ressecada E o que foi? Garganta profunda, foi? Eu não falo nem bebe se eu tô falando de profunda, não Eu tô passando mal, troca Mulher, eu não vim dizer que é por causa de uma sandália, não Mulher, não fale mais, não Porque eu já tô faltando o ar, cão Eu só acho que toda mãe, minha gente Não sei a mãe de vocês Mas toda mãe preserva a privacidade dos seus filhos Mas aqui... Eu vou já aprender a privacidade de tu Tu é a santa Que eu aprender a tua privacidade Pra aprender o que? Pro privacidade, eu vou já aprender Vou aprender com uma camada de pau, seu rapaz Se deixar de ser bandido Deixa eu ser vergonha Eu não mandei maninho pegar no meu celular Eu também prendo a privacidade Se eu for a privacidade que eu prendi tua Essa bicha é mal Essa bicha é ser vergonha É milita das piores que tem Dessas que dá o bote e esconda a mão Nem pedi pra eu prender a privacidade Eu não disse isso não Eu disse que amanhã tem que preservar a minha privacidade Preservar? Como que eu vou preservar? Não olhar minhas coisas Amanhã pega o meu celular e vai Quem procura acha, meu amor Meu amor, não fui olhar essa bosta não Eu simplesmente fui fazer uma ligação Tifão sujo Eu? Não fiz essa ligação Ó, eu quero um celular Custa o que custar Pra ver nudes, é? Custa o que custar Eu quero meu celular Porque meu celular vai ser puro 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 dessas palavras Triste que tu tem E essas correias que tá aparecendo Que ainda ia aparecer Quem? O que? Meu padre insiste em dizer que ainda ia aparecer uns cavalos do cão E esses cavalos do cão que tá aparecendo Não sei lá Mostrando que não presta A alavanca veio a cerca dos infernos aí Para a pesta pegar Vai nessa Quando tu sai de casa Que tu for pega por essas Besta cigana Que tá mostrando isso Na sua internet Acho que tu não estiver a cerca dos infernos Que te pegar pra chegar aqui Esse camichado Não vinha pedir Socorro eu não Que eu não tô nem aí não Ô, mãe Deixa de pagar de santa, mulher Que pagar de santa Mãe, vai de minha privacidade Vai lá Vê meus nudes E vem com esse Então vai, besta Então vai Manha de Vera Tá me pedindo pra ver Eu nem te conheço Quando tu chegar aqui Se arrastando Toda fulida Eu nem te conheço Não chamou de mãe não Porque eu não vou ser mãe que vou lá não Mãe devia, mãe Se manhã fosse Outra manhã Devia dizer assim Eidinha, minha filha Me mostra os nudes Que minha filha recebeu Dos cabinha Vai, que lascar Eu quero ver essa miséria Graças a Deus Eu não tenho a minha mente poluída não Eita Tu tá pensando que eu quero ir pro INFA Que INFA? Eu quero ir pro INFA, é? Que INFA? Inferno Tá pensando que eu quero ir Não quero ir não Eu tô triteando Mas você quer entrar Problema seu Depois não tem as carmãozinhas Pedindo ajuda Aí eu digo Não, agora é tarde Tá demais Eu escuto as conversas Meu padre insiste tudo Meu padre insiste, mãe Amanhã escuta como Meu padre insiste morto, mãe Mas ele deixa as orações Pra gente aprender, gente Eu já comprei um bucai Já entreguei na tua cara Cadê que tu escuta? Tu só vai atrás Dessa bexiga Dessa... Não baguncei isso Só falei Que Deus Deixa eu ir Essa miserável Eita bicha miserável Dos infernos A mulher Tu não faz nada Que empresta Eu dizendo Acordando que eu sei Ela quando ia ter Se dentro Na fresca dos infernos Eu queria que tu Ficasse a ser a banguela Pra tu nunca mais sorrider Ave Maria Deus me defenda Você vai tirar a maré Três vezes Deus me liga Só porque você tira A mão da caminha Cara Tu sabe que eu moro Lando do mar Né, cão? Sem vergonha Vem cá Vem aqui Vagato Ó a bicha da cara De quem? Tu amanhã Tu pega Teus copos Véio Que já tá ali Na vazia Tu vai botar Lá no mundo Porque dentro de cá Tu não vai beber Água Meus copos Não Porque se tu For pegar Meus copos Pra tu beber Água As colheres Outro prato Que tu misturar Com o meu Tu vai Quebrar Tudo dentro Agora pronto E o que foi? Amanhã Tu fica Bandeira E o que foi Dessa vez? Besteira Eu não sei Pra que foi Como é? Tu recebe A cada desgraça Teu celular não Eu não confio Em tu não Mandaram o que mulher? Aquela Correndo Véia Mússio Pra essa Coelho De um velho Pode tirar Pode tirar De tempo Eu não quero saber Dessa bicha Quem tá aqui Dentro de casa Não Tô logo lhe avisando Porque amanhã Você fica Banguendo Porque se eu pegar Os teus dentes Vai cair tudinho Todo mundo Ai meu Deus Estou revoltado Com essa cachorra Desses cabos Cê é revoltado Além da correr Véia Mússio Demando um saco Véio preto Vai te latar Véio